Cobras não estão para brincadeira e apesar de só atacarem para se alimentar ou se defender, elas não deixam de ser extremamente poderosas e letais. Por isso, metem medo em qualquer um. Afinal, apenas uma só mordida, muitas vezes, pode inocular veneno para acabar com 15 ou 20 pessoas. Imagine uma só. Hoje, você vai desvendar o que uma cobra chifruda é capaz de fazer quando é incomodada. Ou verá porque ter medo da selva é necessário, visto que seu medo se tornará mais plausível quando você descobrir que uma cobra pode voar. Boque aberto, você vai ficar ao ver o desfecho desse encontro entre uma sucuri e uma capivara que queria ser a Dora Aventureira. Sejam bem-vindos ao Tô Ligado. Para apoiar o canal, compartilhem com sua família e venham conferir. Quando a sucuri ataca a capivara. Número 11 Essa onça usa toda a sua sonoridade para se aproximar de uma presa e com passos silenciosos, produz a emboscada perfeita. As capivaras, que além de ingênuas, são meio cegas. Não percebem que a onça está correndo na direção delas e acabam sendo atacadas. A onça, de forma certeira, se atraca a uma das capivaras sem dar chance dela escapar e a arrasta para o meio da vegetação, onde pretende jantá-la. Número 10 Essa onça, toda suja de lama, conseguiu se camuflar de forma perfeita na vegetação e agora está observando pacientemente uma família de capivaras que nem imaginam que estão sendo observadas. Os turistas assistem ansiosos pelo ataque, chegando até a achar que a onça está sem vida porque ela não se mexe. No entanto, quando a capivara se aproxima demais, a onça avança e se joga no rio, capturando a presa. Que lindo, cara! Ela é tão certeira que chega a receber aplausos dos turistas. Que menina bonita! Muito bem, menina! Vai ser o vídeo mais lindo. Número 9 Essa cobra decide se atracar a um enorme jacaré, apertando-o o máximo que pode, mas acaba recebendo uma mordida e desiste. Agora, ela está fugindo e seu corpo passa na boca do predador. Certamente ela está orando para ele deixá-la em paz. No entanto, o jacaré não perde a oportunidade de parecer bravo e tenta abocanhar a serpente, que por sorte não tem seu corpo partido e consegue fugir para a terra firme com alguns buracos causados pelos dentes do poderoso caimã. Número 8 Vocês têm medo de cobra porque rastejam e não dá para ver ela se aproximando, né? Que tal piorar esse medo com uma cobra que voa? Bem, ela não tem asas, mas salta de árvore em árvore para caçar e numa dessas pode cair em sua cabeça. Essas mesmo acabaram de saltar para cair do lado de um lagarto. A camuflada começa a perseguir o coitado que rapidamente se liga no que está prestes a se ferrar e foge, mas de forma muito esquisita. O lagarto também sabe voar e abre o que parece ser asas, planando até outra árvore onde fica em segurança. É galera, o elemento surpresa da cobra não serviu contra o inimigo escolhido. Onde será que fica essa floresta que os bichos todos sabem voar? Quero passar bem longe de lá. Número 7 Esse é o lagarto de Golã, bicho esquisito, né? Mas é um predador absurdo, como é de imaginar. Esse aqui está aproveitando o dia comendo insetos como se fossem dadinhos de tapioca. Do nada, uma piton australiana de cabeça preta surge. E o lagarto que estava de boa se arma todo, abrindo o que parece ser asas em seu pescoço. Então, ele sai correndo da forma mais engraçada que eu já vi na minha vida. E em seguida, escala uma árvore com uma super habilidade. Eu vi isso mesmo? O lagarto é bípede e anda de duas patas? Meu Deus, o que será que ainda existe na natureza que eu nunca vi? Número 6 Esse cara encontra uma víbora de chifres. E essa chifruda aqui não é mansa, viu? O cara tenta capturá-la ou só quer incomodar. E ela reage de forma agressiva. Mas ela só quer se defender. Sai correndo e, em seguida, se enterra na areia para ser deixada em paz. É nítido que essa serpente só queria ficar de boa. E como a maioria de sua espécie, ela só ataca se se sentir ameaçada. Mas cuidado ao andar pelo deserto. Número 5 Essa cobra mostra toda a sua habilidade ao rastejar mais rápido do que uma criança consegue correr. E seu intuito aqui é alcançar um lagarto que está na região. Ela se camufla se afundando na areia. E o lagarto bobo vai parar onde? Isso mesmo, em cima da predadora que, assim que percebe que o animal está no papo, dá um bote certeiro e o captura. Número 4 Esse gato deixa claro que foi domesticado porque quis. Ao ver um pássaro em seu jardim, ele arma um bote e vai para cima do coitado. A ave até tenta fugir, mas é capturada sem chances de escapatória e tem sua vida ceifada. Em seguida, é levada para Deus sabe onde. Número 3 Que leopardos adoram subir em árvores, a gente já sabe. Mas esse aqui vai além. De cima de uma árvore, ele salta para dentro de um rio. Em seguida, podemos ver uma briga épica acontecendo. O leopardo está atraçado ao pescoço de um crocodilo ou é um jacaré. Difícil dizer nesse caos. O fato é que o felino está, sem dúvidas, levando a melhor e parece já ter dominado o réptil em seu habitat. Número 2 Essa onça sai da mata sorrateira e, como uma boa felina silenciosa, espera pacientemente as capivaras se acostumarem com ela. Quando as presas menos esperam, ela ataca. E apesar de tentar fugir, a capivara não é tão rápida e acaba capturada, sendo arrastada para dentro da mata. Número 1 Nesse último flagrante feito aqui no Brasil, uma sucuri encontra uma capivara passeando bem longe de onde ela costuma ficar, que é na beira dos rios. Então, sem perder tempo, a serpente se enrola no corpo da coitada e agora a sufoca vagarosamente. A capivara que sequer consegue reagir, pois a oponente é experiente. É apertada onde é mais letal, decretando assim o fim da vida da capivara que quis pagar de Dora Aventureira e se deu mal. Se inscreva-se agora e embarque nessa jornada rumo ao lar dos sonhos. Se inscreva-se agora.